Já estamos ao vivo, meus camaradas, com 10 minutos de atraso, muito boa noite. Como vocês veem aqui no sul, está frio, o Maico está ali também, aqui na Palhoça, ele está em casa, aqui na Grande Florianópolis, está agasalhado. É um prazer tê-los aqui conosco, para a gente retomar, e agora vai ser todo mês sem falha nenhuma, porque julho vem as férias, e agosto está mais tranquilo, meu semestre está mais ordenado, e nós vamos ter todo mês a aula programada, provavelmente na última quarta-feira do mês, se o meu horário não alterar no segundo semestre. Mas tudo indica que não vai alterar, mas eu não vou fazer nenhuma promessa aqui, porque eu não sou deputado nem senador, e sobretudo promessa que eu não posso cumprir, que é típico deputado e senador, um dos políticos vulgares, né? E para a gente fazer essa reflexão sobre 1930, não é? Vocês não mandaram nenhuma pergunta, eu vou tirar aqui, porque aí fica calor, porque tem aqui as luzes do meu modesto estúdio. E eu queria agradecer aqui o Maico, que está aqui conosco já, como sempre, ao pé do canhão aqui, na técnica, na discussão, me auxiliando diretamente para que esse curso tenha normalidade, né? Então agradeço ao Maico, que é o nosso secretário-geral aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos. Muito boa noite para todos vocês, é um prazer tê-los aqui. O Maico vai me informando aí como é que está o público. E essa é uma aula, é uma aula que eu queria começar dizendo o seguinte. Nas últimas aulas, se vocês não perceberam, eu quero dizer aqui, eu estou indicando menos literatura e estou apresentando um roteiro, percebe? Aqueles textos que eu acho decisivos, eu vou apresentar, como sempre. Tem um conjunto de livros que são pão comido na academia, todo mundo trabalha, esses só excepcionalmente eu vou citar, que todo mundo já conhece, entendeu? São os autores consagrados no mundinho acadêmico, vou repetir, no mundinho acadêmico, que é uma boleazinha bem pequenininha, submetido a normas e regras que precisam ser revistas e criticadas. E, inclusive, no próximo tomo, que vai sair aí, em menos de um mês, do Crítica à Razão Acadêmica, organizado pelo Rapinelli por mim, é o terceiro volume, é uma crítica também devastadora à atual universidade, que ela não cumpre, naturalmente, nenhuma das funções de uma universidade necessária. Essa universidade que está aí indefensável, quero dizer muito claramente, essa universidade que nós temos é indefensável, essa universidade aqui, aqui você está, aí as que, e quem não entrou em nenhuma também não se incomode, comece a estudar por conta própria, trabalhar duro, que vai ter resultados extraordinários. Eu digo isso, quero já antecipar aqui, com a serenidade de quem é professor e não quer ser outra coisa na vida, não é por falta de ambição nem por oportunidade, é por convicção. Eu tenho uma ambição aqui dentro da universidade, uma ambição que eu não consigo abraçar, percebe? De dar uma certa angústia, uma certa ansiedade de conhecer, de buscar, de tentar abraçar uma totalidade, que não é algo fácil, é muito difícil, mas que a gente tem que continuar buscando. Então, de tal maneira que os textos, os chamados textos canônicos do mundo acadêmico, que eu raramente cito, alguns, claro, são inevitáveis, porque são bons textos e contra os quais eu alimento uma polêmica, ou a favor dos quais eu advogo sua defesa, não é? Então, essa é a questão. Como nós não temos perguntas da aula anterior, eu quero começar com uma questão essencial. Quero dizer para vocês que vou divulgar também, vou mandar pela plataforma do Mudo, por e-mail, uma aula que eu dei sobre esse tema, mas é uma aula de 25 minutos, condensada, sobre 1930, que eu dei na Universidade Aberta, Leonel Brizola, que é uma universidade vinculada ao PDT. Recebi o convite, fui lá, fiz um curso sobre a Revolução Brasileira, são 10 aulas, e eu vou mandar para vocês. Quer dizer que eu não sou filiado ao PDT, não estou filiado mais ao PSOL, já saímos e eu vou só formalizar isso no partido, não estou filiado a nenhum partido. Bom, mas vou mandar para vocês como uma pílula, um concentrado. E hoje aqui a discussão pode ser um pouquinho maior, porque lá naquele curso que eu vou mandar para vocês, aquele vídeo, o curso, a dinâmica lá na Universidade Aberta, Leonel Brizola, era uma universidade que quer aulas de 20, 25 minutos. E aqui nós temos tempo, podemos ser mais exaustivos sobre alguns temas, sobre alguns aspectos. Mas eu queria começar com algo que eu comecei lá. O que de fato é uma revolução? Por quê? Porque todo mundo trata 1930 como a Revolução de 30. E essa expressão, revolução, ela está naturalmente completamente banalizada. E nós temos que tirar o conceito de revolução dessa banalização. Você veja que os militares no Brasil, que fizeram uma contra-revolução, chamam o golpe de 1964 como se fosse uma revolução de 64. Está no discurso da direita. Os militares dizem a revolução de 64. Tem um monte de gente, os trabalhistas, uma parte dos sociólogos, a maior parte dos historiadores tratam 1930 como uma revolução. E nós temos que ser extremamente cautelosos no uso dessa expressão. Uma revolução, numa interpretação marxista, é aquela que efetivamente muda a relação entre as classes sociais. E nem como chamemos assim, com licença poética, que é contra a poesia, naturalmente, podemos chamar de revolução o movimento de 30. Eu chamo, portanto, o movimento de 30. Eu recebi um recado do Dalton, camarada aqui, sociólogo, e ele disse, olha, o Darcy Ribeiro chama de 30, na teoria do Brasil. Na teoria do Brasil, deixa eu ver aqui, já quero mencionar, já mostrei esse livro para vocês. Na teoria do Brasil, nesse aqui, de fato, o Darcy diz, olha, a revolução de 30. Mas nesse mesmo texto, o próprio Darcy mitiga essa concessão, mostrando que, de fato, muito pouco se mudou em 1930. Aliás, eu revendo esse texto a propósito dessa aula, nesse livro aqui, que eu reputo como muito importante, que vocês podem comprar em Instante Vitória. Eu falei com o pessoal da Fundação Darcy Ribeiro, eles estão publicando tudo do Darcy agora, novas edições, porque claramente os livros desapareceram, e como essa antropologia vadia, domina, uma antropologia séria e não tem. Mas, em teoria, os brasileiros, teoria do Brasil, o Darcy, de fato, trata o movimento de 30 como uma revolução de 30, com R minúscula. Mas, porém, em todo o texto, ele vai minimizando, mostrando que, de fato, não teve uma mudança. Inclusive, me encontrei com o Darcy, muito crítico de Vargas, sem citá-lo, mas muito crítico, com a qual eu estou de pleno acordo nesse texto, nesse livro. Agora, claro que a minha referência não é Darcy, eu coloco aqui o Darcy, porque é um intelectual extraordinário, o mais importante antropólogo brasileiro. Isso que se faz de antropologia na Universidade Brasileira é lamentável, hegemonicamente. Quando eu digo aqui que é muito ruim, é porque é a maioria. Eu não estou falando aqui que é tudo uma porcaria. Não, eu estou falando que o hegemônico é muito ruim. E tanto na economia, quanto na sociologia, na política, na literatura, na antropologia, é muito ruim. O resultado é horroroso. Também, do ponto de vista de resultado, na tecnologia, na saúde, é muito horroroso. A despeito da dedicação das pessoas, não tem a ver com o sujeito ser um vadio. Não, tem a ver com o resultado, organização institucional, programa de pesquisa, etc. Então, num conceito rigorosamente marxista, nós não temos em 30 uma revolução. Nós temos em 30 algo muito diferente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala de 1930, nós temos que captar aqui uma característica dos países subdesenvolvidos e dependentes. Os nossos países não repetem a via clássica do desenvolvimento capitalista. aquela que apareceu por vez primeira, digamos assim, na Revolução Industrial Inglesa. Percebe? Uma ordem feudal que nós nunca tivemos, frações burguesas, proletariado, que se aliam para enterrar o mundo feudal. As formações sociais latino-americanas nascem de forma diferente. já nascem integrada ao mercado mundial e ao desenvolvimento capitalista. Portanto, nem os processos políticos, nem a conformação econômico-social repetem aquele processo. É essa especificidade que é muito importante captar e levar em consideração como um ponto de partida absolutamente indispensável para a análise econômica, política, social e cultural dos nossos povos e da trajetória da América Latina. Então, a Revolução de 30 não vai reproduzir o cânone da Revolução Burguesa, tal como nós vimos na Inglaterra, tal como nós vimos na França, que entre as duas também foram diferentes. Ou tal como nós vimos a Revolução Americana nos Estados Unidos. Percebe? Então, a primeira coisa fundamental é observar que aqui não se repete. Então, é muito difícil tratar como a Revolução de 30 na medida em que o que caracterizava a República Velha, que é esse período de 1889 da Proclamação da República até 1929, até 1930, a classe dominante nesse período num país dependente, já independente, mas dependente, esse país tem uma classe dominante que está marcada pela hegemonia, pelo predomínio do latifúndio e dos proprietários de terra. não tem nada mais diferente do que a Inglaterra que Marx analisou. Ou a França revolucionária, não é? Da Comuna de Paris. É outra formação social. Eu estou dando esse recado porque captar essa especificidade que, ademais, não é só brasileira, é latino-americana, ela é muito importante e ela requer algo fundamental. Sair dos textos canônicos de Marx nesse sentido, que tem que sempre estar lido, tem que ler tudo Marx, e deitar raízes na história latino-americana. Entendeu? Não vai tomar isso aqui que eu não leia Marx. Tem uns abobados que já... Ó, o Nildo disse que não é para ler Marx. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que não pode pegar o 18 para o Mário, a luta de classe na França, o Manifesto Comunista e pensar se a realidade é partida ali. Todos esses textos, tudo de Marx tem que ser lido. Está aqui, meu querido, está aqui, tudo isso aqui é tudo Marx. De texto, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é idioma, que a gente foi pegando ao longo do tempo, que não tem as traduções em português, mais a vida acidentada aí por... Vivendo fora. Então tem que ler Marx. Mas nós não repetimos a chamada via clássica. Isso é uma lição que o meu mestre, amigo e guru, Rui Mauro Marino, me disse, olha, cuidado com a via clássica, e a via clássica tem que ser cuidado. Mas quando eu digo isso aqui é que tem muita gente que, a despeito de ter isso assim como um alerta, segue orientada pelos franceses, pelos estadunidenses, pelos alemães, pelos ingleses, os alemães menos. Percebe? Sobretudo pelos franceses, pelos ingleses, pelos estadunidenses. E o nosso processo não é um espelho daquele lá. Então, eu queria dizer aqui para vocês que esse é o primeiro alerta que eu queria falar. Então, quando a gente vai analisar 30, é claro que não dá para falar de uma revolução tal como Trotsky fala na história da Revolução Russa, ou lendo insistentemente num conjunto de textos que ele o tempo inteiro, o tempo inteiro falou, ou inclusive pensando a realidade latino-americana, a Revolução Cubana e depois com alguma a Revolução Nicaragüense, apesar das formas de propriedade serem diferentes da Revolução Cubana. Por quê? Porque, repito aqui também um bordão insistente meu, toda revolução é original, o que não quer dizer que a gente tem que aceitá-la como revolução, tem que passar o crivo da teoria. Então, essa primeira advertência ela é fundamental. Nós não vamos repetir. Então, quando nós vamos ver 30, não dá para falar que é uma revolução. Por quê? Porque, para dar um exemplo só, um critério, o conjunto, a classe dominante que tinha eixo fundamental, o latifúndio e a produção de café, dominava na República Velha e vai dominar a partir de 30. Vai continuar dominando a partir de 30, a despeito de algumas transformações, algumas conscientes, outras espontâneas, derivadas dessa trama que resultou de um processo de industrialização mais ou menos acelerado em 30, que já existia um pouquinho antes também, e que vai ganhar uma feição mais acabada a partir de 1937 com a decretação do Estado do Novo pelo mesmo Getúlio Vargas, que é o candidato da Aliança Liberal em 1930 que perde para Júlio Prestes. Percebe? Na eleição de 1930. Então, rigorosamente, eu queria fazer essa introdução aqui, não há uma revolução social. Há um grande movimento, um movimento de massas, um movimento que envolve os militares, que envolve as classes médias, aquilo que o Darcy Romero vai chamar um patriciado também, que envolve os camponeses, que envolve a classe operária urbana que já existe, sobretudo, localizada em São Paulo, que envolve os intelectuais e que envolve, sobretudo, os proprietários de terra, os fazendeiros, numa trama que tem condicionamentos internos e tem, como sempre, como nós já estamos integrados ao sistema capitalista, um forte impacto a partir da crise capitalista de 1929. Então, já aqui, primeira coisa, não é uma revolução social porque não tem uma substituição das classes sociais no poder. Não sai o latifúndio, chamemos assim, os banqueiros ingleses e os intermediários brasileiros já, existentes, uma certa burguesia comercial, incipiente, mais importante, e uma burguesia industrial muito mais incipiente, que é substituída pela ascensão do proletariado e dos camponeses. Não. Não é isso que acontece. Há uma transformação de um regime, vamos chamar assim, oligárquico, para usar uma expressão com muito cuidado, para um outro tipo de regime que alguns vão caracterizar como um regime autocrático. Não é? Vargas não é um democrata. no sentido vulgar que atribuímos hoje. Porque, ademais, os democratas, no sentido vulgar que atribuímos hoje, não têm muito espaço na história. Percebe? Então, aqui, é fundamental entender, novamente, essa especificidade. Não é, não há uma alteração. por isso que eu prefiro sempre chamar de movimento de 30 contra toda, majoritariamente, essa historiografia, sociologia, ciência política dominante. Segundo aspecto que eu queria mencionar. Por que que eclodiu uma crise, um movimento de massas, e, inclusive, muito importante, um movimento de natureza militar que marcha, atravessa o Brasil e coloca um interventor em São Paulo, cuja resposta será dada em 32, vou falar sobre isso aqui também, com a contra-revolução de 32, ou que os paulistas chamam, a hegemonia burguesa chama, e conservadora chama, o constitucionalismo de 32, querendo marcar uma excepcionalidade contra o caráter autoritário e, digamos assim, autocrático de Getúlio Vargas. Percebe? É assim que, sobretudo a sociologia paulista está evada disso, está atravessada por isso. Ou os pianos, os pianos, então, que dividem o mundo entre moderno e atrasado, e entre democráticos e autoritários, essa é a leitura tradicional. Então, veja que, qual era a característica daquele regime político da qual o mesmo Getúlio Vargas participava. Getúlio Vargas foi, a propósito, ministro da fazenda daquele governo horroroso New Washington Luiz, um governo dos fazendeiros, um governo que se atribui a ele o fato de que a questão social era tratada como um caso de polícia, se atribui a ele. Eu não vi nenhum historiador afirmar categoricamente dele. Se atribui a ele. é muito provável, porque é claro que num mundo, aqui, num país, organizado em cima da grande propriedade, com uma questão social candente, com um proletariado ascendente, com uma industrialização muito modesta e com uma urbanização já considerável, em 1930, a população brasileira era de 33 milhões de brasileiros. Não era como na proclamação da república e não era como na independência. Na independência eram uns 6 milhões. Em 1930, já eram uns 33 milhões. Então, já tinha uma imigração massiva que o Sérgio Furtado tratou com um certo rigor em formação econômica e social do Brasil, que vocês devem ler dois capítulos sobre isso, que é o problema da mão de obra. Eu já devo ter citado na aula sobre a escravidão que o Brasil já era, então, não era um Brasil urbano como nós temos hoje, ou o Brasil que saiu da ditadura em 1985 completamente urbano. O Brasil pré-ditadura em 1964 ainda era um país predominantemente agrário. A maior parte da população estava no campo, não é o caso agora. Mas, a despeito da maior parte da população em 30, esses 33 milhões de brasileiros estarem no campo, já existia um conflito social nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, em Belo Horizonte, já eram cidades com uma certa densidade, sobretudo no eixo do Rio de São Paulo, com uma densidade capaz de aglutinar um conflito político com magnitude considerável. chapa quente. De tal forma que o governo de Washington Luiz era expressão de um regime político, que eu disse aqui como horroroso, mas tinha características muito importantes. Primeiro, era um governo cujo apoio fundamental estava dado pela grande propriedade e, portanto, pelos proprietários de terra e, portanto, pelos latifundiários. A economia estava garantida não mais pela borracha no início do século, porque os ingleses levaram a borracha para o leste asiático, Indonésia, etc., e derrubaram os preços da borracha ainda nos anos 10, logo na virada do século, mas não assim com o café. E o café era o produto essencial do latifúndio, muito importante para São Paulo, também, em alguma medida, importante para Minas, também importante para Rio de Janeiro, mas, sobretudo, para São Paulo e para os grandes proprietários de terra. A renda dos latifundiários vinha desse produto que era um produto, sobretudo, um produto de exportação. O Brasil, em larga medida, determinava, era tal a produção mundial do café aqui, que o Brasil determinava, em larga medida, o preço. Isso garantia uma renda para os latifundiários gigantesca e sustentava, em larga medida, as finanças públicas, não impunemente. Vamos já colocar aqui algo fundamental. Todo comércio exterior tem que ser financiado. Comércio exterior não é você que está aí e está produzindo alguma coisa, um empresário sai vendendo por aí. Ele tem que ter uma intermediação. Uma intermediação são os bancos. E os bancos eram os bancos ingleses. De tal maneira que o crédito que expandia, monitorava, controlava, aquilatava o comércio exterior era a partir dos empréstimos bancários. Dos empréstimos bancários contraídos de uma maneira muito particular que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Esses empréstimos bancários sustentavam o comércio exterior. Então, quando a gente fala que ali tinha uma república, por exemplo, do café com leite, essas histórias aí, tem o capital agrário, mas atrás, como é um produto de exportação, o controle do comércio exterior estava dado pelo capital bancário inglês. Que nesse momento está ocorrendo uma transição que alguns vêm com muito positivo. Hoje eu estava lendo um texto do Inácio Rangel sobre a questão nacional que ele escreveu na década de 80 e ele está dizendo olha, a gente ignorou como ele até tira um sarro dele próprio. nós como proto-marxistas então, está nesse livro aqui, não sei onde é que está. Estava aqui, mas é nessa coleção aqui, está aqui do Inácio Rangel, que eu tenho um milhão de divergências com ele. Mas, o que acontece? Esse sujeito está dizendo assim, olha, estava tendo uma transição e era a transição efetivamente do capital financeiro inglês para o capital financeiro estadunidense. E ele chega a alertar a dizer o seguinte, olha, a gente pensava lá atrás, como proto-marxista, que o capital financeiro ia impedir a industrialização. Aí já tem uma outra trama que eu quero contar para você. Ah, vai impedir a industrialização? Está aqui, acho que está aqui. Está aqui, não é? É no tomo 2. Tem um texto lá que vocês podem ler que é sobre a questão nacional. Então, veja, isso é um, não é um texto que organiza essa aula, é um texto que eu fui ler porque eu queria pegar essa ideia de que aqui teve uma rapaziada e uma burguesia industrial que conscientemente levou o país para a industrialização. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Vou mostrar depois por quê. Então, de tal maneira que a República Velha estava sentada no latifúndio e no preço do café. Mas eis que chegou 1930, um belo dia, um 24 de outubro de 1929, e os preços do café caíram pela metade, de 5,70 e poucos para 2,90, alguma coisa assim. Tem ampla literatura aí. Cai pela metade. Imagine, cai pela metade. O que significa? Que a renda dos fazendeiros cai também e que as finanças públicas caem também. E veja, numa circunstância como essa, se estabelece uma crise e cai por terra a ideologia liberal por excelência. Qual era a ideologia liberal? Que o Brasil tinha uma vocação agrária. Veja, por que eu estou citando isso? Porque são uma aliança liberal, assim chamada, aliança liberal, Getúlio e João Pessoa que vão fazer a chapa que vai se opor ao governo de Washington Luiz. Aquele governo da qual o Getúlio, dois anos antes, entre dezembro de 1927. Mais concretamente, deixa eu ver isso aqui, o Getúlio tinha sido ministro da Fazenda de 1926 a 1927. E ele sai de governador, do ministro da Fazenda, do Rio de Janeiro, para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul em 1928 e 1929. Durante o governo de Washington Luiz. Portanto, naquela república velha. Getúlio nasce no húmus da república velha. Ele não é alguém que vem de fora. Você veja que aqui o conflito social se apresenta de maneira muito clara. Não nasce do nada as coisas, nasce dessa trama aqui. Como nós estamos vendo hoje no Brasil, dessa trama que parece que há um impasse, está saindo uma solução que é muito difícil para as pessoas reconhecerem porque elas têm as pequenas paixões partidárias e um sentimento religioso ou com o Lula ou com o Bolsonaro. Eles são capazes de perceber a trama que está em curso a partir das classes sociais. E os fazendeiros não tinham eles próprios uma concepção de migrar da fazenda para a indústria. E não tinha aqui uma burguesia industrial como aquela burguesia que Davi Ricardo expressou seus interesses lá na Inglaterra. Não tinha aqui. Foi tudo meio espontâneo, como eu vou mostrar de maneira mais clara indicando aqui alguns autores. A propósito, um livro que eu recomendo para vocês tem esse ensaio, tem aqui um ensaio nesse livro aqui que é o livro do Boris Fausto, A Revolução de 1930. É um ensaio. Vocês sabem que ele tem um livro chamado A Revolução de 30. Vale a pena ler e numa conversa vou dizer aqui com um amigo ele disse olha, esse livro aí está fortemente influenciado por um certo marxismo. E é verdade. Quando você lê o como é que chama? O Boris Fausto que acabou de morrer historiador consagrado pela USP, etc. Esse livro aqui foge da demais historiografia dele. É um livro em que ele privilegia a análise das classes sociais. Ele não foge do parâmetro o Boris Fausto, mas ele analisa aqui mostrando algo fundamental. Que nós não tínhamos aqui uma burguesia capaz de liberar o processo. E ele vai se dar de uma maneira mais ou menos espontânea. por isso que o Celso Furtado em formação social. Aliás, eu recomendo o Celso Furtado é naturalmente um economista burguês. O Celso Furtado não é marxista. O pessoal da Unicamp, da URSS, tem um monte de gente na esquerda que fica falando de Celso Furtado como se ele fosse marxista. Ele é um intelectual burguês ilustrado, capaz, não era anticomunista, ao contrário, nem era antimarxista, lia, mas ele era sobretudo um cara que fazia história econômica. E esse livro eu considero que efetivamente Formação Econômica do Brasil é um bom livro para se ler. Também não fico ajoelhando no altar de Celso Furtado, mas é um bom livro para mostrar aqui a tese dele é que a crise de 30, embora ele não tire essa conclusão, a forma com que Getúlio Vargas resolveu manter a renda do latifúndio através de sucessivas desvalorizações e empréstimos externos, capital financeiro, acabou induzindo, mesmo sem querer, uma substituição de importações, um fortalecimento do mercado interno que começa a aparecer em 33 e que vai sustentar um processo de industrialização. porque cai violentamente o produto do comércio exterior, cai violentamente o preço do café, mais da metade. Quando desanda a crise da Bolsa de Valores, a famosa Quinta-feira Negra, que a literatura de crises financeiras já tornou canônica, não? A reação aqui era como é que mantém a renda do latifúndio? como é que mantém o ingresso do latifúndio? Como é que mantém os preços do café? Todo aquele esquema de sucessivas desvalorizações que já vinha desde 26, 27, 28, com Getúlio, em 26 a 27, no Ministério da Fazenda, sucessivas desvalorizações, colocavam um problema. Aqueles que tinham que importar máquinas, por exemplo, tinham que ter uma renda muito maior. Percebe? Então, a burguesia industrial sofria muito. O setor industrial incipiente, que queria substituir importações, sofria demasiado. Quer dizer, fica muito caro importar e fica muito fácil exportar. Então, mantinha-se a renda do fazendeiro, do proprietário de terra, para usar com maior rigor, e complicava a burguesia industrial. Mas com a quebra dos preços do café violentamente, a crise de 29 ensinou duas coisas. Primeiro, que o Brasil não podia ficar submetido ao agro-tech, o agro-pop, o agro-tudo, que era o café da época. Quer dizer, a ideologia liberal que confinava o Brasil a um mero exportador de produto agrícola caducou. Todo mundo viu que não podia ser assim. Mesmo quando o Brasil determinava o preço do café como o maior produtor mundial. Não é que nem agora, que quem determina é a demanda chinesa, que agora a situação é muito pior ainda. É a demanda chinesa. Então, veja, nós estamos aqui numa situação que as atitudes de Getúlio Vargas, a ação de Getúlio Vargas, derrubando o governo de Washington Luiz pela força das armas, que tampouco é uma atitude consciente, né? Eu quero ler um trecho aqui para vocês nesse texto do Boris Fausto, que é muito boa. olha só, o João Pessoa, que é o vice na chapa do Getúlio, e o Getúlio mesmo numa carta para o Washington Luiz, diz, olha, tudo que eu quero é a paz social. E o João Pessoa diz assim, nunca contarão comigo para o movimento armado. Prefiro 10 Júlios Prestes a uma revolução. Quer dizer, prefiro 10 Júlios Prestes que era o cara com o qual eles estavam concorrendo e que fraudou a eleição. Porque começa assim, também tem a fraude eleitoral, depois vou mostrar com mais detalhe, que dá o estupim. Junto com a fraude eleitoral, a podridão da República Velha e a crise mundial, condensam e colocam posições para que Getúlio e João Pessoa radicalizem para posições que eles nem se imaginavam no começo. Isso aqui dissipa para sempre essa ideia que tinha uma ideia, que tinha uma concepção industrializante, consciente. foi se dando pelo caminhar da própria história, pelos conflitos. Não tinha ali, Getúlio não era uma vanguarda política e nem João Pessoa era uma vanguarda política e nem o latifundiário paulista que iria transitar da condição de latifundiário para os novos em uma burguesia industrial. Foi de maneira acidentada. Foi a conjuntura mundial que foi determinando primeiro o fim e a obsolescência da República Velha, que era uma república que não gozava com nenhuma simpatia popular. O governo de Washington Luiz não gozava historicamente. A República Velha estava atravessada, por exemplo, pela fraude eleitoral. Aliás, isso também existia na época da monarquia constitucional. Ficou muito mais agravada na época da república. Ora, tinha um mecanismo que eu sempre esqueço essa expressão, mas eu fui buscar hoje, que é o seguinte, o processo eleitoral que estava atravessado pela fraude tinha um conjunto de mecanismos, quer dizer, era uma democracia, a república era uma democracia, uma democracia formal em que as classes populares não tinham efetivo controle do sistema político. E o voto era sucessivamente fraudado e tinha até uma coisa chamada o terceiro escrutínio, que era aqueles locais, os estados, que tinham uma grande autonomia, não tinha uma centralização política, vou mostrar por quê, e vou mostrar as consequências disso, em que as disputas eleitorais eram tão acirradas que o pacto regional tinha que passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara Superior, e lá se validavam hora um, hora outro, era o terceiro escrutínio, quer dizer, era como se tenha disputa os dois bandos, o Partido Liberal e o Partido Democrata, por exemplo, em São Paulo, o Partido Conservador, disputavam e alegavam vitória, e esse terceiro escrutínio era decidido no Congresso Nacional, e esse terceiro escrutínio era decidido no Congresso Nacional por Washington Luiz e depois por Getúlio Vargas, que começava a arbitrar os conflitos regionais, e esses conflitos regionais mostram uma coisa muito importante, não havia, rigorosamente, na República Velha, um Estado centralizado, eu vou colocar aqui um autor, que o pessoal diz que ele fica louco, porque ele foi um integralista, e tem uma parte naturalmente de direita, ele é um autor conservador, que não obstante eu ler, que é o Gustavo Barroso, tem esse livro aqui, já mostrei para vocês, Brasil, colônia e banqueira. E aqui no capítulo 3, por que é útil esse livro aqui? Porque ele tem os empréstimos estaduais, então o empréstimo da Lagoas, da Amazonas, da Bahia, do Ceará, ele vai dando dados, Espírito Santo, Maranhão, Minas, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, inclusive, é o maior de todos, aqui nesse trecho, ele mostra o seguinte, os estados faziam, contraiam empréstimos internacionais, em livros esterlinas, você imaginou? Não passava por um banco central organizado pelo Ministério da Fazenda, etc. Quer dizer, as chamadas classes dominantes locais, aquilo que uma certa se chama que é as oligarquias locais, os fazendeiros, os comerciantes, era tudo mais ou menos pactado, pactuado, né? O Gaston Luiz determina e arbitra, tal como depois Getúlio Vargas vai fazer, pelo menos até de 30 a 37, em 37 ele passa o rodo, mas até lá ele tem que compor, como foi a composição com São Paulo, colocando sucessivos interventores, que vai dar razão para que a burguesia paulista, sobretudo os latifundiários, levantem 32 contra Getúlio e são amplamente derrotados, mas Getúlio tem que pactar regionalmente, é a política dos governadores, essa política dos governadores mostra a sua existência pelo fato de que não tem uma burguesia, exceto a burguesia agrária e os proprietários de terra que estão articulados, olha com a cana-de-açúcar, olha com o café, com a cana-de-açúcar, depois lá no norte com a borracha, etc., produtos vinculados ao mercado mundial, intermediado pelos bancos estrangeiros, e que vai permitir uma certa burguesia comercial em alguns setores e alguns setores da burguesia industrial que vão começar, sobretudo a partir de 30, a substituir importações, por quê? Porque é muito caro comprar lá fora, como tem uma brutal desvalorização da moeda para compensar as exportações e favorecer os latifundiários, fica muito caro para importar os produtos industrializados, e para, na medida que fica muito caro, fica rentável produzir-los internamente. É isso que vai fazer com que o Celso Furtado diga precisamente, faça precisamente essa afirmação, a afirmação de que o processo de industrialização foi mais ou menos espontâneo, não foi uma coisa pensada, temos que transitar dessa produção agrícola baseada no café, num único produto, nessa concepção liberal que animava todas as elites do Partido Liberal, o Partido Democrático, o Partido Conservador, todos os partidos que eram partidos rigorosamente regionais, e sobretudo os partidos em São Paulo e no Rio de Janeiro eram muito fortes, e essa política de governadores que era pactuada nacionalmente por Washington Luiz e depois com Getúlio Vargas no poder a partir de 1930, não tinha nenhuma concepção acabada, digamos, uma burguesia que entendesse que tinha que exercer uma hegemonia e que tinha um projeto. Isso está muito claro, toda a literatura, mesmo que aqueles que vão afirmar a existência de uma certa consciência burguesa ou outros com uma falta de consciência burguesa, foi espontâneo. Mas esse espontâneo não podia dar qualquer coisa, tinha um condicionamento concreto, o primeiro, a grande propriedade, segundo, um produto que valoriza no mercado mundial, terceiro, um Estado que estava sob controle das elites e que os trabalhadores urbanos, as camadas mais ilustradas, os tenentes, os intelectuais, e uma certa burocracia, um certo patriciado, como menciona Darcy Ribeiro, pudesse interferir na vida política. Não existia essa possibilidade. É claro, eu quero dizer para vocês duas outras coisas que me parecem essenciais, esse período dos anos 20 é o período que nasce um forte nacionalismo e há duas expressões muito importantes sobre o nacionalismo. Uma, festejada até hoje, como se fosse um algo paulista que é a Semana da Arte Moderna, uma expressão. Ora, o Zé Lins do Rego mostra em Gordos e Magros que é um livro que depois não está mais editado, mas ele está editado sobre outro nome que eu acabei comprando, mas eu não achei hoje aqui, está uma bagunça, não consegui achar, mas estão todos publicados, ele mostrando que a Semana da Arte Moderna, essa semana que estava lá em São Paulo e que os paulistas se orgulham até hoje, a Tarsila e o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade e o Vila Lobos e todos eles, isso era um projeto nacional, estava acontecendo no Brasil inteiro, leiam os Zé Lins do Rego, está lá claríssimo. E o nacionalismo era uma fonte muito importante. E junto com esse nacionalismo nasce, vai nascer aí, um pouquinho depois já mais afinado, é o integralismo, de Plínio Salgado, a figura mais importante é Plínio Salgado. Então, esse nacionalismo, ele tem uma vertente, que é o Plínio Salgado, tem uma outra vertente, são os tenentes, é o tenentismo. Os tenentes, vocês sabem, eu gosto muito do livro do Humberto Peregrino, que é o debate sobre os tenentes. Mas, vocês podem ler, por exemplo, no Nelson Werneck Sodré, tem esse trabalhinho sobre o tenentismo, é muito importante história militar, porque a gente vê também, e o do tenentismo ao Estado Novo, que é um livro que é parte de um outro livro dele que está publicado pela editora Voz. Então, que é de Memórias de um Soldado, está ali com riqueza de detalhes. Eu gosto do Nelson Werneck nisso, em Introdução Crítica à Revolução Brasileira, é um desastre, um desastre total. Está filiado à concepção do Partido Comunista, erra totalmente. Mas do tenentismo ao Estado Novo, Memórias de um Soldado, que é parte, e seu livro aqui é parte de um outro, que é Memórias de um Soldado, que é esse aqui. que é um relato, quer dizer, é ele, é um livro de memória, é ele, é um personagem fundamental. Então, tem muita informação sobre o que era o tenentismo, da qual também brota ali um tenente chamado Carlos Prestes. Nasce tudo aí, nasce tudo aí. Então, esse tenentismo, ele é, digamos assim, uma ala muito radical. Ele está informado pelo espaço urbano, em grande medida, e ele defende, por exemplo, o tenentismo defendeu coisas, não é brincadeira, o tenentismo merece, coloca o olho aí, vocês têm que dar uma estudada do tenentismo. O tenentismo, por exemplo, ele discutiu várias coisas. Quando ele viu a podridão, observou a podridão do regime de Washington Wies e a ascensão de Vargas naquele movimento gigantesco, que era o movimento de massas, que era o movimento urbano, que empolgava também as massas rurais em alguma medida e, sobretudo, os militares, os tenentistas levantaram, por exemplo, bandeiras muito importantes, como a reforma agrária. Mas não só como a reforma agrária, os tenentistas levantaram a necessidade de estatização do sistema bancário. Imagine o que é isso. Percebe? São os militares na política. Não é esses generais entreguistas de hoje. Não. O tenentismo estava lá de olho. Então, o tenentismo foi um movimento muito importante para isso. E também começaram a defender, veja, provavelmente, antes mesmo de Vargas. Isso tem que checar aí na história. As leis trabalhistas. Vargas, portanto, não tirou isso da cabeça dele. Ele se meteu no movimento em que o Rio Grande do Sul era prejudicado porque o Rio Grande do Sul não tinha produção de café. O Rio Grande do Sul, vocês sabem, estava vinculado à outra dinâmica. Quando caem os preços aqui, o Rio Grande do Sul não é afetado diretamente como foram afetados São Paulo, parte de Minas. A aliança liberal de Getúlio Vargas tinha um apoio em Minas, parte de Minas, um apoio do Partido Democrático em São Paulo e a Paraíba. Rio de Janeiro, São Paulo, etc., estava vinculado a Júlio Prestes, que fraudam a eleição. Mas essa fraude na eleição também os números não são confiáveis. O que eu digo sempre, lá no Rio Grande do Sul, a totalidade dos votos, o Júlio Prestes deve ter tido 900 votos. E Vargas, lá em São Paulo, deve ter tido 600 votos. Então, eram 40 mil votos para um, 600 para o outro. Você já imaginou isso? Quer dizer, efetivamente, não tínhamos um chamado assim, uma vida nacional, organizada, pactada economicamente. eram arranjos locais. Claro que já existia o Estado Nacional, já era um país independente, já era uma república, já era uma república velha, como se vai tratar. E é nesse contexto que a crise internacional se abate, liquida as finanças dos Estados, empobrece o latifundiário, que engendra aqui medidas. Só para dar um parecer como essa conjuntura internacional é importante, no caso da Argentina, a crise de 1929 não levou a um impulso da industrialização. Por quê? Porque os argentinos tinham um pacto com os ingleses a partir de um acordo Roca-Rushman que fazia com que a carne, a lã, exportada para a Inglaterra, garantia, em tempos de paz ou guerra, a renda dos latifundiários argentinos. E como essa renda estava garantida pela Libra Esterlina, também pelo predomínio dos ingleses nos bancos, nas ferrovias, etc., que só se exterminou quando Perón chegou na década de 30 também, na década de 40, e varreu com os ingleses, eram todos os ingleses, a Argentina não teve um surto industrializante. O Brasil saiu na frente por efeito dessas condições. Então, veja que um mecanismo combina-se aqui várias coisas. Primeiro, a podridão de um regime político, que começa com a instalação da República e conclui com o governo de Washington Luiz, que fraude as eleições, que era um mecanismo totalmente desacreditado. Desacreditado na maioria do povo e nas massas urbanas, já vamos chamar assim, mas desacreditado pela própria elite. A elite não acreditava no voto, nem acreditava nesse pacto. Esse pacto é exercido como uma espécie de chantagem. Se meus interesses não foram contemplados, nós podemos avançar para uma independência do país, como uma parte dos paulistas colocavam, ou, inclusive, ir para um conflito aberto, que finalmente é o que Getúlio Vargas lança a mão. Percebe? Então, é um pacto muito precário. Se vocês considerarem que os estados tinham capacidade de contrair empréstimos internacionais e, portanto, influenciar no valor da moeda em escala nacional e cada estado podia fazer a sua contratação internacional, ora, pagavam com as exportações do estado, tinha um grau de autonomia em relação à União, em relação ao governo federal. E o governo federal tinha que fazer, em contrapartida, em função dessas exigências, pactos em todos os estados, pactos os mais expuros possíveis, os mais indecentes possíveis. É um sistema político, portanto, da mais absoluta podridão. Quando Getúlio Vargas se levanta com João Pessoa em 1930, contra o governo de Washington Luiz e contra a fraude, porque Júlio Prestes se elege presidente, mas não assume. Não assume porque o movimento de 30 vem varrendo tudo que pode impõe às elites, as chamadas classes dominantes, chamemos assim, as elites, que estão vacilando na coisa, impõe aos detentores do governo uma derrota gigantesca e vai ter que impor a São Paulo, que é um epicentro do poder agrário, um interventor que o Getúlio vai mudando gradativamente e não consegue fazê-lo de tal maneira. E faz, naturalmente, não faz pedindo licença. Quem ganha um movimento como o de 30 armado e derrota o governo nasce dessa vitória com uma autoridade gigantesca, mas São Paulo saiu derrotado e o latifúndio tinha um peso fundamental e o preço do café tinha que ser contemplado. Getúlio garante o preço do café com política monetária, com política fiscal, com empréstimos externos que são contraídos para atender os fazendeiros, mas são debilitados como com empréstimos estatais, como mostra o Barroso de maneira detalhada nesse livro. Então, veja, que nessas circunstâncias ele tem que atuar contra São Paulo, mas São Paulo já é, em alguma medida, não só a força agrária, também é a força urbana, também é a força de um certo proletariado e também é uma força de uma certa indústria nascente que também existe e que se revolta em 1932. Veja que aqui, outra curiosidade, os paulistas que não são chegados a nenhuma revolução também chamam a revolução constitucionalista de 32 e outros, com menos cuidado, a revolução de 32. Na verdade, é uma contra-revolução contra o movimento de 30. É uma tentativa de volta da história para não mais voltar à República Velha, mas garantir a força do latifúndio e tentar mudar uma conjuntura que não foi fruto só do conflito interno, foi fruto também dessa gigantesca mudança que ocorre a partir da crise em 1929 e que vai permitir que os países periféricos, à medida que se rompe o elo dos países centrais, que eles têm que se voltar cada vez mais para os mecanismos de reconstrução lá dentro, permite um elo que abre as portas da industrialização na América Latina. Então, o movimento de 30 não é, rigorosamente, uma revolução de 30. É um movimento que vai abrir no Brasil um período extraordinário. Começa em 30, vai até 1937 quando Getúlio declara o Estado Novo e depois, finalmente, até 45, a sua queda pós, quando já se estabelece. Não mais a hegemonia inglesa que existia em 10 e 20, mas já a hegemonia estadunidense que se consolidou na Primeira Guerra Mundial e se afiançou de maneira completa na Segunda Guerra Mundial. E aí, com os ares da luta contra o nazifascismo de 45, Getúlio, que tinha coqueteado para conseguir a Companhia Siderúrgica Nacional, que o Darcy diria, olha, essa Companhia Siderúrgica Nacional foi fruto de uma guerra. O Getúlio, vamos dizer assim, para usar uma expressão, monaparteava os interesses das distintas frações e flertava ora com o nazifascismo como ora com os gringos. E foi nessa brecha, de maneira acidentada, não com uma estratégia completamente concebida, como a gente pode ver na história, mas com astúcia, o que não retira, astúcia, percepção do que está em jogo, começa a fiançar um processo de industrialização muito mais consistente. E, claro, aquele período de 30 a 37, e talvez a nossa próxima aula talvez seja sobre o Estado Novo, a gente tem que ter uma reflexão porque que de 30 a 37 os paulistas diziam já aqui Getúlio, a historiografia toda garante isso, Getúlio está atuando de maneira autocrática. Eles usam essa expressão, uma autocracia. O Florestan, lá na Revolução Burguesa, também ele tira isso, naturalmente, da Rússia, uma autocracia burguesa. O manejo autocrático do poder, não democrático. E é claro que não poderia ser democrático. Aí tem uma outra coisa. A democracia tem que ter bases econômicas, sociais e históricas adequadas para o seu florescimento. E ela não podia ser um valor universal aqui. Porque as condições que deram origem à democracia burguesa a partir da via clássica de desenvolvimento capitalista finalmente não se verificam aqui. Então, aqueles que reclamam do caráter autoritário, eu não estou aqui para defendê-lo, mas para explicá-lo dos mecanismos de Vargas em 30 e consolidados a partir de 37 com o Estado Novo, mostra que a história não é uma brincadeirinha. se faz sob condições concretas e não se fazem a partir de questões ideais. Existem perspectivas que podem ser validadas pela história e existem perspectivas que têm que ser negadas pela história, que são negadas pela história. E não cabe a gente reclamar da história. Uma advertência que eu fiz em aulas anteriores. Nós temos que entender as razões pelas quais uma via se afiançou e a outra foi completamente descartada. não para se render a conjuntura, mas para entender concretamente quais são efetivamente as forças que estão em conflito. Então, meus estimados, esse é o roteiro que eu queria entregar aqui para vocês e vou mandar hoje ou amanhã, junto com o Maico aqui, uma outra aula que eu dei de 30 minutos para a Universidade Aberta Leoneira Brizola sobre o movimento de 30 que está trabalhando mais detalhes pequenos e informações mais adequadas, mais detalhadas sobre temas de preços, conjunturas, épocas, meses. Foi um curto período de tempo. Esse movimento de 30 durou alguns meses. Não é? É claro que a gente pode dizer que começou em 29 e vai, de março, mais ou menos, em 29, vai até 33. Mas eu poderia dizer que vai até 37. com a definição do Estado Novo, em que as tentativas de Getúlio de fazer um pacto com a burguesia agrária, com o capital financeiro inglês, com o capital comercial ascendente e com a burguesia industrial que vai começar a emergir, não pode se dar de outra forma senão através de um fortalecimento do Estado, uma unificação do Estado e a concentração do poder, que finalmente ocorre em 1937. não é alheio ao fato de que essa decisão Getúlio é também uma decisão de consciência de classe da burguesia. Quando eu digo que Getúlio tinha que colocar, tinha que receber por parte da burguesia uma estátua no Brasil inteiro, eu não estou fazendo uma apologia do Darcy Ribeiro, do Getúlio Vargas, eu estou fazendo, desculpe aqui a confusão com o Darcy, vou repetir aqui, se pudesse cortar, eu diria corta aí, a burguesia brasileira tinha que colocar uma estátua do Getúlio Vargas em cada cidade do Brasil, porque o Getúlio organiza o capitalismo, é claro que o faz numa aliança de classe, e essa aliança de classe é muito prejudicial para os trabalhadores, porque se por um lado ganha os direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas, aquela que os tenentistas dos anos 20 já estavam cobrando, e a reforma agrária, percebe? e claro que não faz a estatização dos bancos que os tenentistas queriam, que o tenentismo queria, por outro lado consegue direitos e faz uma aliança de classe em que os trabalhadores são subordinados a esse pacto de classe e portanto não alimentam nem o socialismo, nem a revolução, nem uma autonomia de classe. Essa encalacrada histórica que não está resolvida até hoje, embora o sindicalismo já possa gozar de autonomia, mas o atraso do ideológico e político dos trabalhadores é gigantesco no Brasil, está incompatibilizado com a ideia do socialismo e da revolução e não só com a ideia, com a praxis do socialismo e da revolução. Isso deita as raízes na nossa história. Agora, nós não estamos determinados só pela história, isso vai ser assim porque foi assim. A conjuntura cria novas condições que exigem saltos qualitativos, superação de atrasos, rupturas com o passado, tal como o movimento de 30 fez com a República Velha, mandou ela para as cucuias, encerrou um capítulo e claro que não inaugurou de uma forma totalmente nova porque efetivamente não era um movimento revolucionário, era um movimento importantíssimo que estabelece as raízes para o Estado moderno do Brasil, para todas as instituições que vão se afiançar com o trabalhismo de Getúlio Vargas. Meus caros, então aqui já deu uma hora e como hoje nós não tínhamos as perguntas, eu quero mandar um abraço para todos vocês, agradecer o Michael aqui, a literatura sobre o Vargas e sobre 30 é abundante, tem muita coisa para comentar, tem muita coisa para discutir, tem muitos aspectos para elucidar, não é? Como é que foi isso na Bahia, como é que foi isso em Pernambuco, como é que foi isso em Minas Gerais, como é que foi no Rio de Janeiro, como é que foi em São Paulo, como é que foi no Rio Grande do Sul, como é que Vargas e João Pessoa não estavam dispostos ao movimento armado e não obstante acabam indo para esse movimento de uma ruptura com a ordem constitucional, você veja como a política tem contingências que não estão estabelecidas previamente e que naturalmente se estabelecem ao calor dos combates e que só aqueles que são lúcidos e que estão tomando o pulso do conflito da luta de classes podem ir para uma ou para outra direção. Então está aqui concluindo essa aula.